Por favor, abre aí pra nós aí, vou me aproximar de você, Dona Mari, porque ele está chegando. Ó, espera, calma que ele está chegando de moto. Luz na passarela. Não, é... Acelera, amigo! Muito bom dia, meus amigos, bom dia, pessoal aí de casa. Leandro Elias, nosso diretor oficial de vídeos para o reality. Não, quando o pessoal ouve esse nome, Leandro Elias, você pode ter certeza que todo mundo corre pra sala. Você pode ter certeza. O pessoal tá lá na cozinha, a gente falou Leandro Elias, ele já... Gente, o Leandro vai falar do reality. E ele vai ser o presidente da banca que está examinando todos os vídeos. Você sabia? E hoje a gente tem mais. Temos? Não, vamos parar de falar. Eu sabia ou não sabia? E eu tenho uma novidade pra contar hoje. Vai, deixa ele falar. Mas primeiro vamos ver os vídeos. Vamos ver os vídeos. Olá, boa tarde. Meu nome é o Everson Araújo Barbosa. Eu sou o motorista da transportadora Eldorado Brasil. Tô aqui pronto pra participar do reality. Eu quero a minha Honda. Essa Honda vai ser minha, hein? Bom dia, CVC. Agora essa é exatamente 6h44 da manhã. Bom dia. O marido tá ali pro trabalho. Bora. Essa Honda é minha, essa Honda é minha. Essa Honda é minha. Pagando aluguel fica difícil juntar um dinheirinho pra comprar uma moto. Então o jeito é o sorteio. É, tá uma Honda aqui, né? Ó a vontade do moço de ter a moto. E a necessidade, né? Ó o jeito. Trabalhar de bicicleta e capacete? Essa Honda é minha. Tchau. 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 Ô, Bande FM. Eu não aguento mais, ó. De novo no concerto, ó. É três dias em casa e uma semana no concerto. Essa Honda é minha. Tem que ganhar essa moto aí. Meu Deus. Vocês viram aí? É muita gente pensando numa moto pra se locomover, pra trabalhar. Né? Pra ajudar no dia a dia aí da família. Só errou o nome da empresa, né? Não sei se a companhia de turismo vai querer dar a moto, mas... Mas vamos, quem sabe, né? Não custa tentar, né, gente? Eu? Se não for a gente, alguém... Eu estou na torcida, tá? Porque você ganha, né? Tá, mas agora ele tem uma novidade. Conte. Conta. Esse ano a nossa prova, ela está no local diferente. Ah, meu Deus do céu. Eu sabia dessa. Eu também sabia. Mentira. Sabia não. Atenção, senhoras e senhores, às 11 horas e 55 minutos, vamos revelar então o local onde acontecerá aí o reality 2023. Essa Honda é minha. Exatamente. Esse ano a nossa prova acontece no estacionamento da Loja G. Olha! Que insusível, hein? Super parceiro nosso esse ano. Olha! E a gente vai estar lá com toda a nossa estrutura. Alô, Marlon e equipe, nós estaremos aí. Você vai ser escalada para cumprir o evento, não para fazer comprinhas. Ah, mas a gente já vai estar lá na Loja G, né? Vai lá, assiste a nossa prova e já compra alguma coisinha ali. É, gente. Para o Natal, para a ceia, está chegando, gente. Pode ir. Não, para o Natal, a Loja G, meus amigos, tem tudo. Tá lotado, que não falta opção. Tem tudo lá. Ou seja, na Avenida Antônio Trajano, você está passeando, já aproveita para fazer suas compras de Natal. E já dá aquela espiadinha para o povo. Olha, estou recebendo... Isa, por favor, me dá o telefone aí, fazendo o favor, porque eu estou recebendo mensagens do pessoal falando que até sexta, Leandro, manda um vídeo. Então tem que correr. Porque eu falei aqui para o Israel, até sexta-feira é o prazo máximo. E eu tenho mais uma novidade. Vai sambar na cara, né? Descontrolado? Tenho mais uma novidade. Você sabia que esses vídeos aí que o Leandro está mostrando para a gente serão votados? Sim. É ou não é? Tudo no nosso portal. RCN67. Então o senhor me enganou, né, Danantina? Não. Eu queria participar da banca examinadora. A gente vai ter uma seleção e os melhores vão para a votação. Exatamente. Também não dá para a gente colocar tudo. Todo mundo vai ficar até o ano que vem votando em vídeo e a gente não tem rearte esse ano. Não, e aí você sabe que o Leandro vai escolher. Pode falar, desculpa. Não, eu estou aqui, perplexo, com tanta informação. Que gente vai estar escolhendo então no nosso portal? A partir de segunda-feira. A partir de segunda-feira todos estarão lá para a votação. Você entendeu? Você que participou ou está pensando em participar tem até sexta-feira. Ponto. Hoje é quarta. Corre. Ponto. Você tem 45 segundos para mandar o vídeo para esse WhatsApp que está na sua tela. É o tempo máximo. Estou detalhando para que você não perca tempo. Depois não vem parar no meio da rua e vai, é, não sabia. Exatamente. Bom, falamos então a data limite para enviar os vídeos. E o tempo máximo. E o tempo máximo também. A partir de segunda-feira, este bonito aqui vai selecionar aí alguns vídeos que irão para o nosso portal. Os melhores. O mais criativo. Sim. Autêntico. Exatamente. Divertido. Que fala o nome da TVC correto. Também é importante. É importante, né? Coitado, o homem quase caiu de se enfrentar. Ó, você que mandou não estar satisfeito com o seu vídeo, manda o homem que não dá tempo. A gente vai analisar tudo de novo aqui ainda. Isso mesmo. E segunda-feira, você pode votar em nosso portal. Lembrando que dia 19 de dezembro dá início aí o reality. Essa ronda é minha. E acompanha que a gente tem muita novidade esse ano durante as provas. Olha. O Namário vai estar de madrugada lá. Sim. Eu vou falar assim, gente. O time. Olha. Exatamente. E sabe o que a gente vai fazer, Leandro? Três horas da manhã, eu e você. Israel, tudo bem? Exatamente. Mudei meu número, Fih. Mudei meu número, justamente para não ter esse tipo de ligação. Muito bem. Então, você que quer participar, WhatsApp aqui na tela. Vídeo com 45 segundos. Até sexta-feira. Sexta-feira pode mandar até as 18 horas. Não? Pode. Aí, meu amigo. Ô, menino. Deixa de ser ruim. Tá bom. Vai, pode, pode. Manda, manda, manda. Combinado, então, hein? Manda. Manda o seu vídeo, porque nós queremos aí que você participe. Quem sabe pode subir na moto. Exato. Amanhã, já que vocês estão falando de novidade, eu também vou aqui segurar. Amanhã, nós iremos mostrar aqui, neste programa, a moto que você pode levar para cá. Olha. Muito bem? Muito bem. Dado o recado? Dado o recado.